Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu sempre mantenho aqui no meu box de banheiro, né, na minha bancada pra utilizar com mais frequência. Sempre tem o shampoo de limpeza profunda, um que eu amo, é o shampoo da linha Scalp Spa, tanto essa versão aqui que é Fresh Floral, como também aquele verdinho ali que é o meu favorito dessa linha pra quando eu quero uma limpeza bem intensa. Então sempre tem o shampoo pra trazer um resultado de higienização mais presente pro cabelo. Também sempre tem, gente, um esfoliante, é um item que eu gosto de utilizar pelo menos uma vez na semana pra esfoliar o couro cabeludo, claro que dependendo do esfoliante, né, esse aqui dá pra utilizar um pouco mais de vezes porque ele não é tão agressivo assim, amo, amo demais. Tem também aquele da linha Frozen que eu gosto bastante, mas eu gosto de utilizar um até acabar e depois utilizar outro, porque aí não fica um monte de produto pela metade. Então não é uma rotina que eu tô fazendo com mais frequência aí no meu couro cabeludo, pro tipo de shampoo que eu também gosto de ter é shampoo anti-caspa, tô utilizando esse aqui de L'Oreal Profissional que é maravilhoso, ele tá quase no finalzinho. É um shampoo que limpa bem, não resseca, não agride, não embaraça, tem um rendimento sensacional, faz bastante espuma. Assim como todos os shampoos da L'Oreal, né, sempre dão muito certo pro meu cabelo e eu amo o resultado dele. Sempre tem tratamento pra couro cabeludo, gente. Como eu tô descamaçando couro cabeludo, tem que cuidar sempre. E uma linha que eu amo é essa aqui da Ryo. Amo essa máscara de tratamento. Então às vezes eu aplico um tratamento no comprimento do cabelo e venho com ela somente pro couro cabeludo, né, porque eu não posso utilizar só ela, já que eu tenho que testar produto, linha que eu amo. Tanto a máscara de tratamento como também os shampoos são incríveis. Eu sou apaixonada nessa linha. Shampoo esfoliante eu também gosto de ter, né. Daí eu tô com esse aqui da Left Cosmetics com a Karol Kiyoko, coloquei aqui de cabeça pra baixo. Gente, porque embora eu tenha muito produto, eu tenho dó, dó de botar produto fora. Então eu uso até o final. Coloquei ele aqui de cabeça pra baixo, dá pra utilizar mais uma vez. E ele é um produto excelente pra quando o cabelo tá sobrecarregado. Se você tá com efeito build-up, aquele cabelo com excesso de produto, sabe, bem pesado, é um shampoo que vai funcionar muito bem, vai limpar muito bem, ao mesmo tempo trazendo macia, sedosidade, maleabilidade. Inclusive utilizei ele ontem porque meu cabelo tava mais sobrecarregado. Sensacional. Utilizei ele antes de utilizar a linha que eu tô testando, que eu já mostro pra vocês. Ali a gente tem shampoo dos cachorros, né, aqui em cima tem mais um shampoo dos cachorros, porque eles também tomam banho aqui na água quentinha. E aqui é a linha que eu tô testando. Sempre tem alguma linha que eu tô testando aqui no box. A que eu utilizei ontem foi essa aqui da Hiper Rescue e da Schwarzkopf, que a gente já tem em resenha. Mas aí eu recebi essa linha de novo da marca e decidi utilizar mais uma vez pra tirar mais algumas conclusões. Então agora eu tenho essa linha e, né, amanhã, ou depois de amanhã, quando eu for utilizar outra linha, sai essa aqui e entra outra. Às vezes tem um pouquinho mais de produto, mas o que realmente sempre tem são produtos focados principalmente no tratamento do couro cabeludo, que realmente não posso ficar sem. Mas e você? O que que você sempre tem aí no box do seu banheiro que não pode faltar pra você cuidar dos fios? Esse é o nosso vídeo. Beijão e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!